O que é o sol? 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 Essa banda Açaneadinha Que só quebrar, só quebrar Só quebrar, só quebrar Para abrir uma favela Vira o dia E não vem sem entrar no ar E não vem sem ver Essas mãos Açaneadinha É, o sol? �� Vira oAy ML Açanex Viva Lucia! Viva Lucia!